Meu nome é Antônio Carlos, tenho 66 anos, eu fui vendedor, hoje eu sou aposentado. Eu conheci a clínica uma vez que eu passei na construção e quando eu comecei a fazer levantamento de curso, a primeira que eu vim foi aqui. E eu fui tão bem atendido que eu não fui mais em lugar nenhum, direto aqui. Eu comecei o tratamento, fui até o meio, agora chegou o fim. Terminou, eu tô muito feliz, tô muito bem. Agora minha vida mudou bastante. E antes de colocar os dentes em cinquentes, você cometeu o que você queria? Não, não, não. Não, tinha falha mesmo, porque aqui foi constatado que eu tinha desgaste ósseo e eu não sabia disso. E o dente começou a amolecer, então a partir daí nós começamos o tratamento e foi feito o enxerto, foi feito tudo da maneira como foi necessário. E qual foi a primeira coisa que você fez depois de colocar o dente? É, eu fui um dia no espetinho ali comendo a carne pela primeira vez, que eu não tava comendo carne, nem nada assim. Aí quando eu mastiguei, eu falei, nossa, que diferente. Tchau, tchau.